Como é que foi essa junção só do Gustavo Lima? Porque querendo ou não é algo improvável. Sertanejo, forró ali. E eu vejo que deu muito certo. Deu muito certo, sim. O sertanejo sempre foi colado com forró na questão de música. A primeira música do Jorge Matheus que estourou no Brasil é a música nossa. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Estourou com a gente no Nordeste, o Jorge Matheus veio e tacou no Brasil. E eu comecei a ter amizade com o Jorge desde 2007. Conheço o Jorge há quase 13 anos. Você tem que agradecer muito, gente. E a gente, o Jorge bebe cachaça, é bom demais. Ele é padre do meu casamento, é uma figura. Jorge, venha um dia. É um dos seres humanos mais fodas que eu conheci na minha vida. O cara é foda, ele é foda. E eu conheci o Gustavo há 11 anos também. Eu conheci o Gustavo no Criança Esperança. Ele não era nem estourado ainda. Eu disse, pai, tu é o Gustavo Lima. Magrinho? Magrinho. Só cabeça. Magrinho, sem tomar os venenos ainda. Só cabeça. E eu falei com ele, ei, tu é o Gustavo Lima, estava estourado. E o inventor de amores dele, que eu saio pesquisando tudo. Eu escuto de tudo, estou o dia para poder ver o que está tocando. Ele falou, tu me conhece de onde? Eu falei, não, eu estou te conhecendo agora. Você é o Gustavo Lima e ficamos amigos. E sempre a gente se fala, toma um. E ele falou, Xande, bora, porque a gente não junta as empresas. Aí eu fiquei, como assim? Bora juntar a balada e a vibe. Tudo que é meu, você toca lá e tudo que é seu, eu toco aqui no sul e sudeste. Porque ele tem o Gustavo Lima mandando, a galera atira até a calça. Ele é o topinho do Brasil. E a gente fez uma parceria da balada com a vibe. Então, eu cedo algumas porcentagens do meu show para ele em alguns lugares. Porque quem não gosta de tocar no boteco do Gustavo? E ele me dá uma moral da porra. Ele sempre me coloca no horário antes do dele. Todos os botecos. Eu escolho o horário, escolho qual quero fazer. Ele faz 26 no Brasil, eu faço 19 com ele. Então, tipo assim, eu nunca fiz show em Porto Alegre. Eu fazer o boteco do Gustavo para mim, vai ter 50 mil pessoas me vendo. Então, é uma mão lavando a outra. E os produtos dele que não são tão conhecidos, eu toco no Nordeste também. Isso é uma inteligência muito grande de vocês. Porque, tipo assim, são amigos que estão fazendo o negócio, estão ganhando dinheiro junto. E, tipo assim, estão se mantendo em evidência. Vem cá, eu te ajudo, me ajuda lá também. E a gente monta shows também. A gente faz um Gustavo Lima, o Zé Vaqueiro e o Natan. Ou então faz um produto dele, que é o Felipe Araújo, o Xande Avião e o Zé Vaqueiro. A gente vai juntando os shows no Brasil. Então, isso a gente faz meio que uma gangue. Uma gangue do bem. A gente tem vários produtos. O Gustavo Lima é o top 1, a gente sabe disso. Depois vem eu e vai descendo o resto. Então, a gente tem até uma equipe lutando por nós mesmos, assim. É bem legal. Que foda essa união. E como que é o Gustavo, cara? Cara, é uma figura. Eu acho que ele deve ser uma pessoa muito foda. Ele é muito bonzinho. É mentiroso pra caralho. Sério? Mente muito. Ele mente mesmo, mas mente. Mentiroso? Ele tem prazer em mentir. Safado. Ele fala que pesca pra caralho, pesca porra nenhuma. Ele fala coisa que não acontece. Você fica vendo e acha bonito e acredita. O César Menotti falou a mesma coisa. Ele mente demais. Ele mente muito. Ele falou, eu nunca pedi nada pra esse corno. Não, e outra coisa. É verdade, é verdade. E outra coisa, ele é pidão, velho. Ele é pidão. Ele chega aqui e vê teu relógio. Cara, que relógio bonito. Aí me dá aqui, bota no braço. Aí fica ralindo esse relógio comigo. Quer me dar? Não, aí começa a pedir as coisas pra tu. É tanto que quando eu vou pra casa dele, eu vou sem nada. Sem cordão, sem relógio, sem nada. Camiseta lisa. Chinelo. Mas assim, é uma figura. É um vencedor. O cara já foi de... Ele já foi de ao topo ao lixo. Quando ele estourou, ele caiu aqui e apagou. O primeiro boteco do Gustavo Lima foi lá em Fortaleza pra 500 pessoas. Eu tava no dia. Eu fui pro show. O boteco começou, ele não tava estourado. E ele persistiu. Persistiu, persistiu. O cara é inteligentíssimo. Um ótimo cantor, mas um grande empresário. O cara, ele tem uma visão foda. Ele é empresário também. É demais. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto. Gustavo, o que tu acha disso? O que tu acha disso? Isso é uma figura. Gente burra demais. Bebe pra caralho também. Adora um churrasco. É da gente. Mas é mentiroso. 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 Muito. É muito legal isso, chamar o outro de mentiroso. É muito mentiroso. Mentiroso é bom demais. Mô, bora jantar na casa do Gustavo Lima. Vou me arrumar. Não, não precisa. Chinelo, short. Não bota nenhum relógio caro. Cordão. Não vai, não vai. Nada de bolsa. Gustavo Lima vai pedir. Você fez grandes amigos na música? Fiz. Jorge. Jorge Matheus. Gustavo. Quem mais? O Tarcísio do Acordeão. Um cara que eu conheço ele há menos de um ano, mas parece que eu conheci ele há trinta. Muito talentoso, meu Deus. Aquele cara não existe. Eu não sei o que é. Ele tem uma energia que é fora do real, assim. Eu não conhecia pessoalmente, mas parece que a gente se conhece há trinta anos. Carai, que legal. Tem vários, assim, tem muitos músicos, amigo, assim, a Ivete, eu chamo ela de minha madrinha porque a Ivete foi quem mostrou a gente pra televisão do Brasil, assim. Eu fiz alguns programas nacionais antes de conhecer a Ivete, o tratamento era outro. Assim, eu já fui maltratado em TV aqui na Nacional, tanto eu como a Sol. Caramba. Assim, coisa chata mesmo de se ouvir, sabe? Em Camarim, questão de roupa nossa, coisa que não era pra ter se ouvir. Depois que eu gravei o DVD na casa da Ivete, que eu pode entrar, que eu participei, eu solo, o cara parecia que tava chegando o Boninho na Globo. Sim. Sim, eu tô usando um exemplo, né? Não foi na Globo, foi em outra TV, mas quando a gente chegava em todo canto, ah, se aquele cara cantou com a Ivete, é como se ela tivesse chancelado o avião de forró. Entendi. Olha, esses caras aqui são foda. Eu dei moral pra eles que eles são foda. Assim, a Ivete é uma pessoa que eu chamo ela de minha madrinha, é uma figura. Tem vários, cara. A música me deu muitos amigos também. Até hoje, não inimigo ainda. Mas pode ser que apareça amanhã algum, porque eu falei muita merda aqui. O Gustavo vai me ligar. Pô, sou mentiroso não, tá cancelado o contrato. Cancela os botecos, cancela tudo. Você falou que o Gustavo Lima é mentiroso, que ele falou que pesca menos, mas o que que você faz bem que ninguém sabe? Cantar. Cara, não tem uma coisa que eu faço assim, uma coisa que eu faço bem que ninguém sabe, mas acho que se eu não sou... Eu queria ser... Esse negócio que tá agora viralizando, que tá me dando raiva, cinco curiosidades sobre mim. Não tem nenhuma minha. Ah, mentira. Eu queria escrever. O cabelo não era seu. Isso aí, isso aí ninguém sabia. Ninguém acredita, velho. E aquilo é chato, aquele negócio amarrado aqui atrás é mega ré. Mas ficou bem feito. Ficou bem feito, ficou. Ah, caralho. Dava trabalho pra porra. Cinco curiosidades. Ninguém sabia o cabelo. O cabelo não era dele. Porque eu sou gago, pois o senhor já sabe. Quatro anos cantando em barzinho. É. O que mais? Os fãs devem saber disso. Não era casado com a Solange. Não. Ah, isso aí também. Uma galera devia achar que era. É... E... Não tem, velho. Falou que é diferente. Ah, mas eu te conheci tem uma hora. Já falei cinco. Eu não sei nadar. Essas coisas assim. Vai correr que eu faço bem, que ninguém sabe. Eu acho que... O que é uma coisa que você gosta muito de fazer? Cara, pedalar. Sou viciado em pedalar. Bike? Bike, sou... Sério? Viciado, viciado. Por que você faz isso? É muito cansativo, mano. É, foda. Mas você pega a bike e... Eu faço assim. Quando eu estou terça e quinta, que é o dia que a gente pedala, a gente faz 60 km. Ah, que isso? Quando a gente está de boa, faz 120, 130. Mano. De bike. 130 é daqui para a praia, gente. É muito. Você vai para a praia grande hoje de bike. É, então. Você é louco. Jove o suburban være o limite. Às vezes não vai para a praia grande hoje de Deus. Não vou que para a praia. Desde 16TH, às vezes não vai para a praia grande hoje de dia. Davo 70 hôn merda